Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na TV JNACAL. E hoje eu tô recebendo mais um convidado especial, é o Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Luiz. E você? Tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai falar sobre o quê? Hoje eu vou falar sobre os produtos da linha Z, depois da vinheta. Pra quem não conhece a linha Z da Makita, o que seria, Vinícius? Bom, a linha Z da Makita nada mais é do que a ferramenta bateria sem acompanhar a bateria e o carregador. Por quê? Eu usando a bateria nessa máquina, eu posso usar no aspirador, na tupia e mais de 270 produtos. A linha Z da Makita são para clientes específicos, do qual já tem alguma ferramenta bateria 12V ou 18V. Bacana! Então, assim, é uma economia, vamos dizer assim. O cliente aí que já tem as frutupias, as fruturadeiras, ele não precisa comprar a bateria. Se ele já tem, ele vai comprar o equipamento, o produto também da linha Z, que vem sem a bateria. E aí ele vai poder usar aquela que ele já tem em casa, só encaixar a bateria na marca que ele quiser. Luiz, pra você ter uma ideia, se eu comprar esse produto completo com duas baterias e o carregador, comparando com um produto da linha Z, eu tenho uma diferença de preço de 60%. 60%? Caramba, então é muita economia, né? É muita economia. E além de tudo, você vai ter a maior mobilidade, não vai precisar de fios pra você executar o serviço nem de tomadas. Basta ter uma bateria e um carregador. Você carregando sua bateria, você vai ter duas baterias. Você carrega uma, utiliza ela e a outra deixa carregando. Assim que você terminar com essa, você já vai ter outra prontinha pra uso. É excelente. Essa daqui é com encaixe cluster. Como vocês podem ver, a bateria se encaixa daqui. Esse modelo, por exemplo, é com encaixe slider, uma bateria que você já desliza pra encaixar no produto. Existem essas duas específicas baterias. Então é isso, não deixe de adquirir o seu produto da linha Z da Makita. É mais economia, mais versatilidade e mobilidade pra você fazer todo tipo de serviço que você deseja. Pra você comprar é só no site, né Vinícius? Exatamente, no site oficial do JNACAL e também pelo Mercado Livre. Tem também a nossa loja física aqui na Rua Paz Neme, número 104, em Pinheiros. Muito obrigada pela sua participação, até a próxima. Obrigado a você, até. Gente, não esquece, curte o vídeo, comenta o que você achou, tira aí a sua dúvida, compartilha o vídeo com os amigos e claro... Deixa seu like. É, deixa seu like, sabe tudo. Não esquece de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo aqui da JNACAL. Beijão e até a próxima. Até a próxima. Eu esqueci como que fala isso. Valeu, pessoal, meu Deus.